Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministro, perante um Governo já derrotado politicamente pela intensa luta travada pelos trabalhadores e pelo povo, a derrota eleitoral da coligação PSD-CDS no passado dia 25 confirma que o Governo já não tem legitimidade para continuar em funções. Não tem legitimidade porque cumpriu um programa político violando compromissos eleitorais e a Constituição, porque destruiu o país e a economia nacional e pretende manter-se em funções para prosseguir esta política de destruição de desigualdades, porque como confirma a pesada derrota eleitoral do passado dia 25 não tem base social, política e eleitoral de apoio. Por mais que continuem com a fazer um discurso de mistificação do sucesso desta política não conseguem esconder a realidade do país. Os resultados eleitorais confirmam a condenação deste Governo e da política da troika de exploração, de empobrecimento e de desastre económico e social. Os portugueses perceberam que não há qualquer saída e muito menos limpa por causa da destruição económica e social provocada por estes três anos de vigência política do pacto de agressão que o Governo quer prosseguir com a aplicação do Tratado Orçamental. O Governo não tem legitimidade para se manter em funções impondo ao país os constrangimentos que resultam do Tratado Orçamental. Não tem legitimidade para executar a política do Tratado Orçamental que prossegue a liquidação das funções sociais do Estado, que insiste nas privatizações dos setores estratégicos do país, entregando-se ao grande capital nacional e transnacional, que impede o investimento público e o crescimento e o desenvolvimento económico que torna cada vez mais insuportável a vida de tantos portugueses. Não tem legitimidade porque não tem o apoio para prosseguir esta política. Ou julga que os portugueses apoiam o Governo para prosseguir esta política de destruição nacional. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, este Governo é um Governo sem legitimidade social, política e eleitoral. Um Governo sem legitimidade tem que ser demitido e sujeitar-se a eleições.